Eu quero agradecer a todos os irmãos, a todos de modo geral, que acompanharam o nosso ministério nesse ano de 2021. Que Deus recompense a vida de cada um. Que Deus abençoe com as mais ricas bênçãos do céu. Quero desejar um feliz ano novo. Que 2022 seja um ano de prosperidade. Um abraço da Madalena, da dupla Madalena e Mônica Levitas. Eu sou a cantora Mônica, da dupla Madalena e Mônica Levitas. Estou passando aqui para agradecer cada um de vocês que nos acompanhou nesse ano de 2021. Que compartilhou os nossos vídeos, nos acompanhou, nos ajudou a levar a palavra do Senhor através do louvor. Há muitas almas que estavam perdidas. Muitas pessoas foram curadas e libertas através do nosso louvor. Então, estamos passando para desejar para vocês um feliz ano novo. Um ano de 2022 repleto de muitas bênçãos dos céus. Aonde o Senhor venha derramar sobre vós a porção dobrada do Espírito Santo dele. Que ele venha encher cada um de vós da paz, da alegria, do amor, da confraternização. Que Deus venha vos recompensar com ricas bênçãos do céu. Feliz ano 2022. Ficam todos na paz do Senhor.